Olha, tá uma delícia gravar o programa essa semana. Eu estou em mais um Chá da Tarde, em comemoração ao Dia das Mães, desta vez aqui na Oligoflora com a Regina. Regina, eu tô amando isso, né? Muito gostoso, né? E sabe o que eu achei interessante, Regina? Você preparou um Chá da Tarde, assim, saudável, light, né? A cara da Oligoflora. A gente pensou nisso, né? Uma que é a cara da Oligoflora, como você falou, e outra que é pra ajudar as nossas clientes também a verem como é possível, né? Muitas, às vezes, esbarram na dificuldade, na falta de tempo, na correria, falam, ah, eu não consigo comer bem, dá trabalho, é caro, né? E aqui a gente tá vendo uma série de possibilidades, né? De como é possível comer bem, né? Com qualidade, sem gastar muito. Isso que é importante, né? Agora a gente tem tantas atividades, assim, lembrando um Chá da Tarde, lembrando um Coquetel, a gente lembra final de semana, né? Qual seria a sua dica pras nossas amigas que estão em casa? Final de semana a gente faz o quê, Regina? Olha, final de semana é muita coisa, dá pra se pensar. Desde uma refeição light, bem gostosa, com produto sem lactose, sem glúten, sem carne vermelha, dá pra preparar muita coisa. Tem muita coisa pronta, já congelada pra fazer. Tem alguns truquezinhos. Se mesmo assim, falar assim, ah, mas é que não é na minha casa. Ah, eu vou comer fora, eu vou num churrasco. O que que eu faço, né? Uma coisinha simples, que parece boba, né? Coma antes de ir. Um bom prato de salada, né? Um lanche leve, uma porção de frutas. Chega no local, né? Vai comer um pouquinho, coma só um pouquinho. Escova o dente na sequência, que isso já inibe a vontade da gente. Que dica interessante! Não é, parece coisa boba, coisa pequena, mas é uma coisa que a gente pode fazer, né? Então, seja uma festa, um churrasco, um almoço, um jantar, né? Não é por isso que você vai deixar de se divertir, de sair, mas também não precisa comer mal. Dá pra fazer as duas coisas, né? Gostei da dica. Vou dar mais uma passeadinha por aqui. Bom, eu disse que aqui tem muita mulher magra, né? Agora, olha o que eu descobri. Este aqui é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Você é o responsável por essa delícia aqui. Como é que funciona esse trabalho? Não, é assim. Como funciona na correria do dia, né? A pessoa tá trabalhando num banco ou numa loja, não consegue sair. Assim, daí você liga ou até mesmo pelo Facebook as pessoas estão pedindo, que é mais prático, né? Gostei da ideia. Olha, vem o kit assim, ó, você recebe em casa, descascadinho, cortadinho, prontinho. Descobri, olha, mais uma novidade aqui. Telu congelados diferentes por quê, Mayara? Diferente porque é gostoso. É uma linha que foge daquele normal de congelado que a gente tá acostumado, que congelado é ruim, não é saudável. Nossos congelados são saudáveis, são bem nutritivos e são saborosos. Gosto de comida caseira de verdade. Eu disse que aqui só tem mulher magra. Olha uma magra que continua magra. Você lembra da Ângela? Ângela, você continua magrinha. Como é que tá sendo pra você? Tá muito difícil se manter magra? Não, agora eu já criei novos hábitos alimentares, né? Através do tratamento aqui na clínica. Emagreceu quanto? No total foram 20 quilos. Uau! Sem medicamento, né? Sem medicamento. Só com a reeducação alimentar mesmo. Deixa eu conversar com mais uma cliente oligoflora que tá por aqui hoje. Como é seu nome? Meu nome é Clay Delim. Quanto tempo você faz oligoflora? Mais ou menos uns sete meses. É? Quanto você já emagreceu, você sabe? Sei, 32 quilos. Trinta e... Você... Trinta e dois quilos? Trinta e dois. E aí, foi muito difícil? Como é que foi? Ah, no começo é difícil, né? Se adaptar com alimentação que a gente não é acostumada, né? Mas agora é tranquilo. Uau! Parabéns! Obrigada. Gente, 32 quilos! Regina, mas quanta mulher magra aqui! E o importante, estão magras, estão felizes, né? Estão se sentindo bonita, né? Por dentro e por fora. O corpo tá trabalhando bem, a cabeça tá trabalhando bem, né? Acho que tudo colaborando pra saúde, pro bem-estar, pra autoestima. Que esse é o nosso propósito, né? A gente quer ver as pessoas bem por inteiro. Então, olha, se você já tentou de tudo, de dieta, não conseguiu emagrecer, até emagreceu, mas voltou a engordar depois, liga pra oligoflora, gente, a sua avaliação. 3377-4770. Oligoflora aqui na Santa Cruz, no finalzinho da Santa Cruz, comecinho da Avenida Carlos Botelho. Aqui você emagrece e continua magra.